E no vídeo de hoje eu vou ter que sobreviver 100 dias do barco no Minecraft no Hardcore Só que eu vou começar com um barco super simples De papel Que só tem um coraçãozinho de vida E o barco vai fluindo com cada missão que eu faço E pra dificultar nesse mundo existem diversos tipos de peixes Incluindo tubarões de um temido Mega Lodon Bom, agora a gente tá de cara com ele Se eu morrer o desafio acaba E eu vou ter que sobreviver 4 dias no baile no meio do oceano Beleza galera, pra começar eu tô aqui com uma barquinha humilde De papel Eu queria evitar passar por perto desses tubarões Até porque uma mordidinha eu fico sem barco E o pior de tudo é que eu não posso pisar mais na terra Mas eu já sei o que eu vou fazer mais pra frente Bom, a minha intenção é criar uma casa flutuante Mas antes disso eu tenho um livro de missões E se eu conseguir completar 3 missões eu já consigo evoluir meu barquinho Cara, pra falar bem a verdade eu já tô morrendo de medo de dar de cara com esse Mega Lodon E já morri em terminar esse desafio Ai, meu Deus do céu, corre que ele tá me mandando Ai, não, você tá de sacanagem Eu tô ficando com medo real, velho Peraí, tem mais um tubarão aqui Ai, eu acho que ele não me viu, tá Deixa eu aproveitar e dar ré aqui, ó E vir pra esse cantinho exatamente aqui Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso sair da água E eu tô muito ferrada porque tem um zumbi Ai, sai, 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 sai Eu vou ter que sair correndo Tá, eu vou ter que meter o pé daqui Eu não sei porquê, mas acabou de aparecer Além dos tubarões, apareceu um zumbi E, mano, eu já tô ferrada porque... Olha só como é que tá a minha vida Tá bom, eu já percebi que se eu fico mais ou menos assim em cima da areia Um lugar que não é tão fundo Não tem tubarão Mas tem zumbi que vem atrás de mim Ai, se eu que tiver que fazer esse vídeo sobre viver numa ilha por 4 dias Eu vou fazer lá no meu canal principal Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você acompanhar tudinho Tá, eu tô muito ferrada porque tem tubarão atrás de mim Tem vários zumbizinhos E ainda tá de noite Eu acho que eu vou ter que passar minha madrugada aqui agora E esperar amanhecer Ah, não, eles tão vindo pra cima de mim Tá, vamos meter o pé daqui e vamos pra outro lugar Porque eu não posso ficar aqui, não Tá bom, já deu pra perceber que de noite Além de eu ter que me preocupar com esse zumbi, o Margalodon Eu tenho que me preocupar até com o zumbi que tem na água Tá, eu acho que aqui eu tô mais de boa E, bom, vamos ver essa primeira missão que a gente tem que fazer Pescar 5 peixes? Pelo menos eu tenho uma vara de pesca Então eu acho que não vai ser tão difícil assim Vamos lá, peixinho Por favor, peixinho Venha para a manteiguinha Eu só preciso pescar 5 peixes Ah, mano, essa tá de zoeira Eu não posso ficar de boa Que tem os bichos vindo pra mim Eu achava que era mais fácil pescar um peixe Eu vou ter que ficar andando por aqui, ó Para não ser mordida por nenhum zumbi Opa, o primeiro peixe veio Bom, a gente tá indo bem Só falta mais 4 agora Ai, o tubarão já me pinicou Ai, tem muito esqueleto aqui do lado também Ah, mano, na moral O quê? Olha quanto zumbi Que bicho que tem aqui do meu lado Tá, eu já percebi que isso não vai ser nem um pouco fácil Tá bom, eu acho que agora aqui a gente ficou mais tranquilo Então vamos aproveitar e vamos dar aquela pescada Pra gente conseguir completar a sua missão até o amanhecer Uhul, mais um peixe E mais um zumbi que tá vindo pra cima de mim Olha ele aí, ó Sai daqui, meu compadre Deixa eu meter o pé Uhul Peraí, eu tô vendo alguma coisa aqui na frente Ai, embaixo de mim tem tubarão Ai, eu tenho que ir com tudo Eu não posso ficar parada Que senão eles vão vir pra cima de mim e vão me morder Tá, peraí, eu acho que agora vai dar bom Eu tô no meio de uma ilha E não tem nenhum zumbi E nada por perto de mim E nenhum tubarão Então vamos aproveitar Que barulho é esse? Uau! Que isso? Caraca! Tem um bicho que tem um tridente Eu não sei nem como é que fala isso Não sei, não Eu acho que vou ter que esperar amanhecer Pra eu conseguir completar essa missão Opa! O bicho não estraiu meu barco de papel! Caramba, vamos meter o pé daqui Tá começando amanhecer E falta somente mais dois peixes A gente vai conseguir Mano, quase que meu barquinho de papel Foi embora, meu compadre Quase que deu Um tubarão atrás de mim Olha, deixa eu ver Olha lá o tubarão Eu tenho que tomar cuidado Tá, tem muito tubarão por aqui Então vamos lá Vamos completar nossa primeira missão Eu só preciso pegar mais dois peixes Até que enfim eu vou completar essa missão Tá, isso aqui é sacanagem Eu tô pescando meu último peixe E se liga só o que tem ali atrás de mim Eu não sei não Mas esse tubarão parece ser bem grande Tô começando a achar que é o megalodon Que tá atrás de mim Uh, gostei pra fazer nossa primeira missão Tá, vamos ver qual que é a nossa segunda missão Coletar madeira Ah, de boa Tá, eu só preciso encontrar um lugarzinho Que eu não preciso sair do meu barco pra farmar Caraca, olha só que ele é legal Tá, vamos meter o pé com tudo pra lá Eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar nossa madeira Pra completar nossa segunda missão Bom, se a terceira missão for tão fácil assim Eu acho que a gente vai conseguir evoluir nosso barquinho Mano, pra falar a verdade Essa ilha aqui é muito linda Se eu tivesse que passar meus quatro dias E fosse numa ilha assim Eu ia ficar muito feliz Mas eu tenho certeza que a única ilha que eu vou ficar É aquela ilha das cobras Que é uma das mais perigosas do mundo Tá bom Peraí, mentira Que isso? Tá, isso aqui não é madeira Ah, e uma árvore aqui na minha frente Tá bom Agora vamos formar nossa madeira Sem ter que sair do nosso barquinho Tá, vamos lá Vamos pegar nossa madeirinha aqui Mó tranquilo E lembrando Eu posso sair do meu barco Mas a única coisa que eu não posso fazer É pisar aqui na terra Eu ainda estou no mar, meu compadre Estou mais de bom aqui Tá, vamos ver se eu consigo pegar alguma maçã aqui também Porque se tivesse maçã Eu já poderia até aproveitar pra comer alguma coisa Peraí, o que que é isso? Eu acho que... Ah, é a mora! Caramba, que bom Pelo menos assim, ó Eu vou conseguir até recuperar minha vida Tá bom Deixa eu comer minha outra mora E vamos ver qual que é a nossa terceira missão Construir uma espada pra se defender dos tubarões Ah, isso faz todo sentido Tá bom, isso aqui é fácil Vamos colocar agora... Opa Coloquei errado Vamos colocar aqui E agora a gente faz a nossa primeira espada Cara, eu vou aproveitar pra poder ter esse machadinho aqui Pra gente poder farmar as árvores mais rápido E bom, o nosso terceiro objetivo foi para o Glenda com sucesso Mano, até que eu sou uma ótima marinheira, hein Peraí, deixa eu ver um negócio Será que eu consigo matar um tubarão usando essa minha espada aqui? Deixa eu ver Ai, tem um zumbi Ele tá ruchando pra cima de mim Deixa eu bater nele Não, 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 não Respira Tu tá me tirando Eu preciso pra matar tubarão e não zumbi Ai Ok, respira Ele tá de brincadeira comigo É esse cara que já era Ô, irmão Tu acha que tu vai brigar comigo? É isso mesmo? Aê, boa Consegui matar Ok, não foi um tubarão Mas pelo menos eu já tô praticando A minha nova espadinha pra dar o pé, pé, pé Nos outros Caraca, olha só o jeito do meu peco Agora eu tô de valet de jornal Com certeza isso aqui tá me protegendo um pouquinho mais do que antes Tá, vamos ver aqui qual que é a minha próxima missão Pelo que eu tô vendo é construir uma base Tá, então eu vou fazer assim Já que eu preciso construir uma base Eu vou pegar madeira Eu acho que era legal eu também pegar pedra Porque aí a gente vai poder fazer uma fornalha também Tá, vamos deixar meu barco aqui E vamos atrás de pedra Que eu precisava de pedra a pedra E não pedregulho Ai, eu tô vendo que vai ser difícil O que que é isso lá na frente? Mano, pelo que parece uma vila Tá, eu vou tentar chegar o mais rápido possível Sem ser mordido por nenhum tubarão Isso Eu não sei o que que era Mas eu acho que não é nada bom Eu tô começando O que? Não, 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 não Eu acho que aquilo lá é o megalodon E ele tá vindo pra cima de mim Deixa eu correr o mais rápido possível pra ir pra vila O que eu mais temia Tá acontecendo Olha o tamanho daquele tubarão Tá, minha sorte é que tem uma vilazinha aqui na água Por favor, por favor, que tenha alguma coisa aqui Beleza, deixa eu dar uma olhadinha nessa casa Pra ver se tem alguma coisa pra mim Ai, mano, que você tá de sacanagem Tá, galera, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa casa Porque se tiver, eu já vou roubar pra fazer meu abrigo, né? Porque eu não sou boba nem nada Ah, mano, tu quer te sacanar de comigo, cara? Já faço assim, já, ó Eu tô no oceano Oceano time Ok, deixa eu ver alguma coisa Só tem uma cama É, eu roubei a cama, pelo menos Isso aqui é brincadeira Tem um zumbi no meu barco Sai daqui, seu zumbi Ele quis roubar meu barco Meu barco é o único lugar que eu tenho Pra poder me movimentar e sobreviver no mar Tá, vamos ver se eu consigo achar algum baú aqui Por favor, se eu achar um baú vai ter muita comida Ai, você tá de zoeira, né? Pelo que parece, não tem nenhum baú Tá, eu pensei em depender dessa casa aqui, ó Só tem esses itens que estão aqui nela E... Pelo que parece, não tem mais nada Então... Vamos meter o pé Vamos embora daqui Pelo menos eu consegui uma tocha Ela vai ser bem útil Porque agora, quando eu tô no escuro Eu vou poder enxergar Tá, galera, eu vou fazer minha base perto dessa vila aqui Até porque, como os villagers sempre vão estar cuidando da sortinha Eu sempre vou ter comida Então agora a gente só tem que ir mais pro meio do oceano Olha o tamanho desse tubarão Tá, eu vou vir pra cá Porque eu não quero que ele me veja Mano, ele é enorme Eu vou fazer minha casa lá pro meio do oceano Porque eu não quero com esse perigo do tubarão Ir pra cima de mim E eu ficar sem conseguir fugir Ai, não Ele tá entrando pra baixo da água Deixa com tudo pro oceano Pra começar a construir a minha base Eu tô vendo uns barulhos muito altos O tubarão tá perto de mim Tá, eu tenho que ter muito cuidado Porque pelo que eu sei O Begalodon, ele tá exatamente atrás de mim E lá tem uma vila Então eu acho que eu vou fazer a minha casa Mais ou menos ali Tá, galera Eu acho que eu vou fazer exatamente aqui a minha base Tá, eu não posso fazer muita coisa, tipo, legal Então eu vou fazer isso aqui pra eu marcar Pra eu saber que aqui é a minha casa E bom, eu vou fazer uma proteçãozinha Pra nenhum bicho vir pra cima de mim Quando eu tiver aqui com o meu barco estacionada Então eu vou fazer mais ou menos assim, ó E... Tcharam! É, eu sei que não tá tão bonito assim Mas... Vai dar pro gasto Agora eu pego aqui meu barquinho E eu estaciono ele aqui dentro Bom, eu sei que não tá aquelas grandes coisas Mas eu já tô bem protegida dos outros bichos E aqui do lado, o melhor de tudo É que tem um belo gramado Que eu posso chamar de casa Tá, galera? Eu fiz mais ou menos assim a minha basezinha Até porque eu quero fazer uma casa flutuante Então agora é só pra tapear realmente E pra completar a nossa missão Eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Mentira! Olha o tamanho desse tubarão Mano, ele tá ali embaixo da água E se liga só o tamanho dele Isso aqui é um mergalodon E aquilo lá... Aquilo ali, ó É um tubarão normal E eu não sei não Eu acho que ele me viu Ai meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Corre, corre, corre Ainda bem que eu fiz essa basezinha Pra poder me proteger Porque senão eu tava ferrada Tá, vamos ver qual que é nessa próxima missão Fritar um peixe? Ah, isso aqui vai ser de boa Tá, eu só preciso fazer algumas coisinhas aqui Como uma fornalha E eu não tenho pedra até agora Tá, vamos lá Agora a gente só precisa formar pedra Cadê aqui? Mano, eu sei que parece muito fácil formar isso aqui Do jeito que a gente tá jogando É tipo, muito difícil Até porque parece que quando você tá mergulhando Você não dá o mesmo dano que você dá Quando você tá fora da água Ok, vamos ver quantas pedras eu já peguei o total Ah, eu já peguei oito Dá pra fazer uma fornalha Ok, vamos lá E pra minha felicidade Uma fornalha Tá, agora a gente só precisa colocar o peixe Que a gente já pegou E colocar essas tábuas pra queimar Bom, eu posso até aproveitar E colocar uma caminha aqui do lado Mesmo que eu não vou poder utilizar ela Mas pelo menos ela deu uma caminha E vou lá Temos um peixe assado O que quer dizer que a nossa missão foi concordar com sucesso Hum, esse peixe tava gostoso Tá, vamos ver a nossa próxima missão Matar um tubarão Tá bom, eu tava esperando qualquer coisa Mas matar um tubarão Olha só o que que eu tenho Eu mal tenho uma picareta de pedra Tá, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer É fazer uma espada de pedra E ir atrás do tubarão Tá bom, eu já fiz aqui os peixes pra gente comer E a gente ficar fovida E agora eu só preciso fazer a nossa espada de pedra Tá, agora vamos esperar amanhecer E logo em seguida a gente vai procurar esse tubarão Até porque não rola nesse escuro procurar o tubarão Tem muito zumbi E eu não vou enxergar nada Ai, até que enfim acordamos Agora fica mais fácil A gente conseguir enxergar os tubarões embaixo da água Tá, deixa eu ver se tem algum aqui perto de mim Parece que não tem nada Mano, não deve ser muito difícil achar tubarão Até agora tinha um monte Tem até um megalodon perto de mim Nossa, eu não posso ficar longe da minha base, né Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Ai, e o tubarão Ah, você tá perto da minha casa, seu safado É aqui mesmo Ele tá por aqui Eu só preciso saber onde ele tá ali, ó Ai, mentira Será que ele me viu? Tubarão Já era pra você Você tá morto Toma Ele tá muito meado Eu não posso deixar ele ficar me mordendo Ai, peraí, peraí Ele vai vir me morder, ele vai vir me morder Ai, matei Deixa eu ver um negócio Eu acabei de eliminar o tubarão Ele realmente morreu Nossa, outra missão foi concluída Caraca, olha só esse barco Ó, pra gente fazer uma parte 2 Eu quero 500 likes Mas não tô nem acreditando Que eu vou evoluir pra isso aqui Bom, não esquece Se você gostou da ideia do vídeo Já deixa muito like Valeu